Olá pessoal, que Deus abençoe você e a sua família. Eu estou aqui no Monte Graal e eu quero saudar todos vocês que são meus seguidores, membro desse canal, vocês que estão me vendo pela primeira vez, que Deus abençoe. Já convido vocês, se inscrevam no meu canal, participem, com certeza vocês vão ser muito abençoados com mensagem de fé e de esperança. E hoje quero trazer uma palavra de alerta, uma palavra que com certeza vai impactar a sua vida, um recado de Deus aqui nesse monte. E a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você está em Joel capítulo 2, verso 12 a 17. Ainda assim agora diz o Senhor, convertei-vos de todo o coração. Isso é com jejum, com choro e com pranto. Rasgai vosso coração, não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio e irá-se grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não deixará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um jejum solene, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuniu os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da recâmara, a noiva do seu aposento, chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre no pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo ao Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer, onde está o seu Deus? Amados, essa é uma palavra de alerta para o povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, quantas pessoas hoje estão se lamentando porque perdeu a empresa, perdeu seus negócios, perdeu o emprego, casamentos, hoje, esfacelando, sendo destruídos. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo, o maior consumo do álcool, porque as pessoas em quarentena, trancado dentro das casas, acabaram se viciando no álcool ou na cocaína, porque os traficantes continuam trabalhando, não tem pandemia. E nós percebemos que a nação, o mundo, está vivendo um momento de espanto, novas variantes, e hoje se fala da canetada, a terceira, a quarta, e as pessoas estão inseguras, e nós estamos vendo a movimentação dos impérios se levantando e demonstrando o seu poder bélico, poderoso. Mas nós vemos aqui que, esta mensagem aqui, 830 anos antes de Cristo, o profeta Joel, que significa Jeová é Deus, ele era contemporâneo do profeta Oseias, do profeta Amós. E a mensagem deste profeta era de arrependimento, Deus levantou ele para anunciar também o julgamento, o juízo das nações ímpias, mas também falando do povo de Deus. Houve uma leva de gafanhotos que destruiu a lavoura, acabou com a agricultura. E a Bíblia fala, Joel capítulo 1, verso 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Houve uma miséria absoluta em Judá. Houve quatro levas de gafanhotos que destruiu a agricultura, chegou ao ponto da miséria prevalecer em todo Judá. O povo estava necessitado. E isso atingiu o sacerdote, atingiu a todos, os religiosos, a casta religiosa. Não tinha mais azeite para acender ou minorar, gente. Chegou a esse ponto de opressão e pobreza na nação. E Deus levanta o profeta Joel e ele traz uma mensagem. Convertei-vos a Deus de todo o coração, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E o Senhor fala assim, porque Deus é misericordioso e compassivo, e tardio irá-se, grande benignidade, que se arrepende do mal. E o profeta fala aqui no verso 15, tocai a trombeta, esse é um, tocai o sofá, congregai o povo, porque a trombeta era o momento de congregar o povo. Qual a finalidade? Pedir perdão pelos pecados na nação. Pedir perdão pela injustiça que os reis, que quando assumia o poder, eles davam lugar para a idolatria, feitiçaria, e virava as costas para Deus. Por conta disso, Deus mandou juízo sobre todo, todo Judá. E o juízo veio com essa praga de gafanhotos que consumiu a lavoura. E nós podemos ver a palavra do Senhor que fala em 2 Cronicas, capítulo 7, verso 13 e em diante, Se eu serrar os céus, de modo que não haja chuva, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, pandemia, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar. Eu quero trazer um alerta para a Igreja do Brasil. Deus está convocando o povo para um jejum coletivo, arrependimento coletivo, os dias são maus, os dias são nebulosos. Hoje nós vemos a pandemia, nós vemos hoje as variantes, as cepas, e o povo continua distraído, o povo continua olhando para si mesmo, esperando pelo homem. Amados, a nossa salvação vem de Deus, o nosso livramento vem de Deus, o nosso socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. E hoje a mensagem do Senhor para nós, arrependei-vos, rasgai vosso coração, e não as vossas vestes. Fala de renúncia, fala de uma entrega. A quem você vai servir? A qual Senhor você vai servir? A Deus, o Amamon, Deus da riqueza? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Hoje a Igreja está fria, a Igreja de Laodiceia, a última Igreja, a Igreja do Arrebatamento. E o Senhor adverte, a Igreja do Senhor está morna, não tem mais identidade. É o homem governando a Igreja, sendo manipulado por homens, e não é o Espírito Santo de Deus, ditando as regras, dando a direção, com a mensagem a pregar. Os homens estão pregando mensagem que agrada as ovelhas gordas. Hoje os pregadores estão pregando o Evangelho que agrada a massa, que atrai a massa, porque é um Evangelho que não confronta o pecado, não fala da cruz. Pregar a mensagem da cruz não dá ibope, não dá vius, mas hoje o Senhor fala para nós como Igreja. É tempo de arrependimento, é tempo de rasgar o coração, é tempo de se voltar para o Senhor, porque os dias são maus. É tempo de você colocar a sua casa em ordem, é tempo de você edificar o teu altar, para que o altar desça o fogo genuíno, o fogo do Espírito Santo, e não esse fogo estranho, porque Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que têm compromisso com o Senhor, adoradores que não estão com o coração voltado às coisas deste mundo, nem nos valores deste mundo, mas estão com o coração voltado para agradar a Deus, servir a Deus até as últimas consequências. São esses que Deus está à procura, e Deus vai levantar os improváveis para ser voz profética nesses dias. E a palavra do profeta Joel, um homem simples, que não dá detalhes, a Bíblia não fala, mas detalhe quem foi esse profeta Joel, mas ele foi levantado num tempo de crise, e nesse tempo de crise, Deus está levantando os seus profetas, Deus está levantando os improváveis para profetizar arrependimento, levar o povo a essa convocação solene, a tempo das igrejas se unirem, e não ficar discutindo política, não ficar dividindo, nós temos que levar o povo ao jejum, a ter vigílias de oração, não para invocar as bênçãos de Deus, mas para pedir perdão, perdão ao Senhor. É tempo de nós, como igreja, se voltar para o Senhor. A rede social, hoje, está tomando o tempo precioso da igreja, as pessoas dormem com o celular, acordam com o celular, e hoje estão desprezando a palavra, estão desprezando a oração, e não tem tempo para ir para a igreja, porque os negócios, o trabalho, a agenda lotada, irmãos, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, todas serão acrescentadas, e a ordem do Senhor para mim, para você, Mateus, Marcos 16, verso 15, a 18, olha, essa é a ordem do Senhor, vão para todo o mundo, e anuncia as boas novas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, sem correr perigo, se beber algo venenoso, não lhe fará mal, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, essa é a tua chamada nobre, ide por todo mundo, e o Espírito Santo de Deus, vai sinalizar com sinais prodígios e maravilhas, o Espírito Santo de Deus te capacitará, a você anunciar a palavra do Senhor, saiba que Deus vai te respaldar na terra, mas não coloque os teus olhares nas coisas deste mundo, na segurança deste mundo, não confie nas pessoas, as quais você coloca teu coração, dependendo delas, esperando por elas, que pode te ajudar, o teu socorro vem do Senhor, o teu auxílio vem do Senhor, aprenda a depender do Espírito, aprenda a ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo, que Ele é uma pessoa, Ele se relaciona, e Ele nos comissionou para uma missão nobre, ide por todo mundo, o Senhor nos dá poder para ir além das fronteiras, para estabelecer marcos, marcos memorial, porque na presença do Senhor, Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar a atmosfera, mas Deus te chama para andar por fé, e não por vista, nem por sentimento, e não também se atentar para as coisas que se veem, mas se atentar para as coisas que não se veem, que são eternas, o Eterno é contigo, e o Eterno te dá poder e autoridade, para você ser uma voz profética, e você é um joel nesta terra, levanta a tua voz, convoca a tua família para um jejum solene, convoca a tua família para orar sem cessar, porque os dias são maus, nós estamos vendo, amados, hoje, a ONU hoje estabeleceu, para o ano de 2022, o símbolo da paz, é um leopardo com asas como águia, então nós vemos em Apocalipse 13, quem é essa figura, não deixa de ser um falso, a besta que sai do mar, então já estão sinalizando que vai se levantar um homem poderoso, no meio da multidão, um homem que vai vir com uma falsa paz, que é o anticristo, amados, o maior sinal que Jesus está voltando, é o amor de muitos esfriaria, por conta da iniquidade, e nós estamos vendo o cenário, tudo está apontando para a volta de Jesus, acorda você que dorme, igreja, desperta dentre os mortos, que Cristo te iluminará, vede prudentemente como você está andando, aproveita as oportunidades, não gaste o teu precioso tempo, invista em falar de Jesus a tempo e fora de tempo, e andais no espírito, não se embriague com as coisas deste mundo, filosofias e informações deste mundo, tanto lixo tóxico que está trazendo conflito para a sua alma, e não seja guiado pelas todas as informações, tantas influências demoníacas, mas enchei-vos do meu espírito, orando todo dia, profetizando, lendo a palavra, amados, louvando a Deus, adorando a Deus, e sujeitando uns aos outros, nunca guarde mágoa, nunca guarde ressentimento, e nunca guarde pecado, porque tudo isso paralisa a tua fé, paralisa o teu crescimento, e leva você ao retrocesso, retrocesso, mas eu te digo, nesta manhã, no nome de Jesus, desperta, desperta do sono da indiferença, Jesus está às portas, ele conta com você, e eu termino essa mensagem, que o povo correspondeu, a esse mover de oração, de jejum, e o Senhor já promete aqui, eis que o enviarei, verso 19, eis que eu enviarei o cereal, o vinho e o óleo, e sereis fartos, e não vos entregarei mais, ao próprio entre as nações, e o Senhor já sinaliza, porque ele viu sinceridade, o povo correspondeu, ao chamado, e Deus já fala, eu vou mandar o vinho novo, o que é o vinho novo? Vinho novo para nós, no sentido espiritual, fala de alegria, fala de fervor, fala de um novo ânimo, Deus tem isso para a igreja, porque hoje a igreja está triste, abatida, sem perspectiva de futuro, e Deus tem o óleo, uma nova unção, sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, vai derramar, sobre a igreja, uma unção sem precedente, que vai levar a igreja, aos quatro cantos da face da terra, a igreja vai sair da indiferença, a igreja vai sair desse marasmo, e nessa unção nova, essa unção, as últimas chuvas seródeas, vai ser tão poderosa, que a igreja vai experimentar, a glória da segunda casa, muito maior, do que a primeira, então você faz parte, daqueles, que vão trazer o céu e a terra, porque antes da volta de Jesus, deu creio, e você foi escolhido, e hoje o Senhor, está abrindo teus olhos, para que você faça parte, desse ajuntamento, que vai, entrar no mover de oração, o mover da palavra, mover de louvor e adoração, entrando na esfera de Deus, porque Deus vai fazer maravilhas, no nosso meio, e vai usar os improváveis, vai usar os pequenos, vai usar os que não são, para confundir os que são, e o Senhor, se agradou das orações, eis que eu enviarei o vinho novo, e enviarei o cereal, alegrai-vos filhos de Sião, regozija-vos, porque o Senhor, vos dará justa medida, a chuva, fará descer como outrora, a chuva ser ódia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho, e de óleo, verso 25, restitui-vos-ei, os anos que foram consumidos, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército, que enviei contra vós, comereis abundantemente, e fartareis, louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que houvera maravilhosamente, para convosco, o meu povo, jamais será envergonhado, e sabereis, que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, o meu povo, jamais será envergonhado, e no verso 28, fala assim, e acontecerá, que depois derramarei, do meu espírito, sobre toda a carne, arrependimento, é o primeiro passo, para a restauração, que você entre, nesse mover, Jesus está às portas, não se distraia, vá para os cultos presenciais, para de ficar acomodado, na internet, vá para a casa do Senhor, e na casa do Senhor, Deus vai usar você, para abençoar as pessoas, que estão à tua volta, Deus te deu o Espírito Santo, não é para você, ser como o mar morto, só recebe, você vai dar, porque é dano, que você recebe, é plantando, que se colhe, então desafio, você e a sua família, faça um altar, ao Senhor, e comece a orar, dia e noite, poupa Senhor, minha casa, minha família, salva os meus familiares, salva os meus amigos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, então não seja egoísta, comece a profetizar, começando a tua casa, e assim, a tua vizinhança, vai ser impactado, com a sua vida, com a sua oração, com a sua intercessão, porque é tempo, de Deus despertar a igreja, para esse mover coletivo, de oração, para que Deus abençoe, a nossa nação, abençoe nosso Brasil, e que Deus estabeleça, essa nação, como objeto de louvor, e que Deus, seja glorificado, e que, que todo o plano, de cerceamento religioso, todo o plano, de calavoz profética, seja, desfeita, todo esse plano diabólico, e eu creio, amados, que Deus, Ele está te chamando, você nesse dia, então não endureça teu coração, se coloque na brecha, porque Deus vai usar os improváveis, no Brasil, nesses dias, com uma mensagem poderosa, uma mensagem do trono, e Deus vai sinalizar, com milagres, prodígios e maravilhas, e vão saber, que Deus usa, pessoas, que não estão em evidência, mas são homens e mulheres, como Oséias, como Amós, que era um homem, que trabalhava, na agricultura, e Deus levanta também, Joel, amados, receba essa palavra, pai, eu quero orar por todos, que, ó Deus, receberam essa mensagem, que o Senhor venha, Senhor, despertar a igreja, do Brasil, desperte os pastores, desperte, Senhor, ó Deus, a liderança, Senhor, os apóstolos, bispo, desperta, ó Deus, que caia as placas, das igrejas, e que haja unidade, nós somos o exército, do Deus vivo, e nós queremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor, faça um reboliço, na igreja do Brasil, pai, não precisa vir, a perseguição, religiosa, para que haja, essa unidade, Deus, tenha misericórdia, Senhor, que os líderes, deixem de ser egoísta, pai, que eles parem, de pensar, Senhor, nos seus, intentos pessoais, de grandeza, Deus, que eles pensem no reino, pai, que eles andem no espírito, que eles, sigam as orientações, do espírito, pai, porque é o espírito, santo de Deus, que vai atrair as multidões, não é, são as parafernália, Senhor, de, de, de coisas, do homem, pai, mas o Senhor, tem os teus métodos, Senhor, métodos, que é do Espírito, santo de Deus, que é sinais, prodígios e maravilhas, cura, libertação, que atrai a multidão, pai, Deus, que o Senhor levante, Senhor, os teus profetas, as tuas profetisas, Senhor, e que o Senhor venha despertar, os teus sacerdotes, pai, para que eles venham para essa convocação solene, porque esse é um tempo, pai, que o inimigo já está dando o seu sinal, que, que a falsa paz, que é a figura, Senhor, da ONU, que é um leopardo com asas, isso significa que haverá guerras, guerras, porque leopardo é um animal de guerra, não é uma pomba, que é pacífica, Deus, nós queremos, Senhor, como igreja, somos chamados, Senhor, para promover a paz, mas também, Senhor, somos chamados, para saquear o inferno, e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, pai, nós declaramos no nome de Jesus, a paz de Jesus, Jeová Shalom, que predomine na nossa casa, que domine a nossa casa, e domine a nossa nação, que o Senhor tome conta do nosso Brasil, pai, é a minha oração, amém, amém, se essa mensagem falou o seu coração, abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, porque é recado de Deus, para a igreja do Senhor, no nome de Jesus, receba, que Deus te abençoe, amém,